Se liga aí Arthur, se liga no que eu vou te dizer Tu já tá mais careca que o Vegeta do Dragon Ball Z Que o Vegeta do Dragon Ball Z Que o Vegeta do Dragon Ball Z Se liga aí Arthur, não fica chateado Porque além de careca, tu também tá fedendo a rabo Ele 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 tá fedendo a rabo Se liga aí Potter No que eu vou te falar Isso é um programa de rádio Os outros também tem direito de falar Os outros tem direito de falar Tem direito de falar Tem direito de falar Sem direito de falar Se liga aí Duda Sei que tu não gosta de cachaça Quando é que tu vai contar Uma piada que tenha graça Uma piada que tenha graça O rapim é bem baixinho O rapim é bem baixinho E todo mundo tá ligado Que ele fuma um toquinho 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 Se tu vier vai ter A roupa real Xande tá aqui A roupa real Xande tá aqui Quando for postar um bagulho Não esquece de marcar o nego de Marcar os guris De marcar os guris De marcar os guris De marcar os guris Faz o pagode Faz o pagode aí O pagode da ofensa Pra gente encerrar Escolhe um da mesa E faz com ele o pagode da ofensa Pra gente encerrar Eu vou fazer comigo mesmo Boa Boa Foi o único gol Ó Eu sou o Nego Dito E disseram que eu tenho um baita rabo Esse ano eu tô me puxando E não quero mais chegar Atrasado 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 É isso aí Nego Dito Eu vou te falar Tu foi uma das maiores contratações Do Pretinho Básico esse ano Literalmente Muito obrigado